Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.288 por 39. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 1.288 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 39 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 39 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 1 é menor que 39, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 12, que ainda é menor que 39, não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 128, que é maior que 39 e eu já começo numa boa. Começo fazendo uma perguntinha, né, gente? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 39 dá pertinho de 128 sem passar? Olhando para a tabuada que está aqui do lado, perceba que 4 vezes 39 passa, que dá 156. Então, o número procurado é 3. 3 vezes 39 é apenas 117. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 39 é 117. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 128 menos 117 é 11. Até porque 117 mais 11 dá 128. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 8 aí. Formou-se agora 118 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 39 dá pertinho de 118 sem passar? Como vimos, 4 vezes 39 é 156 que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 39 é 117. Eu escrevo bem aqui e aí eu realizo uma subtração. 118 menos 117 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 33. Eu vou anotar bem aqui e o resto é 1. Veja só o exemplo. Se você quiser dividir 1.288 livros igualmente entre 39 escolas, cada escola recebe 33 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 39 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 39 dá pertinho de 10 sem passar? Uma vez 39 já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 39 é 0, eu escrevo bem aqui. E realizo então uma subtração muito fácil, porque 10 menos 0 é ainda 10. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, é só baixar o zero e formou-se agora 100. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 39 dá pertinho de 100 sem passar? Veja que 3 vezes 39 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 39 é 78, eu escrevo bem aqui. E realizo então uma subtração. 100 menos 78 é igual a 22. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero e faz a perguntinha. Será que você é capaz de deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente? Bom, eu vou me contentar por aqui e vou dizer que o quociente exato da divisão de 1.288 por 39 é aproximadamente 33,02. Foi correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. O quociente exato é aproximadamente 33,02. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, tente fazer essa divisão. Deixe aí um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri